Aleluia Aleluia Compartilha essa live aí, deixa Deus usar vocês aí Você de São Paulo, de Goiânia, Tocantins Ó meu Senhor, eu nasci pra te adorar Tu me formaste para te louvar E não importa a situação Na alegria ou na dor eu vou cantar Eu nasci pra te adorar, Senhor Vou pra sempre dar o meu louvor Eu nasci pra te adorar e não importa a dor Serei pra sempre teu adorador Eu nasci pra te adorar, Senhor Vou pra sempre dar o meu louvor Eu nasci pra te adorar e não importa a dor Serei pra sempre teu adorador Vou louvando a Deus Tô louvando a Deus E pra sempre louvarei a Deus Vou louvando a Deus Tô louvando a Deus E pra sempre louvarei a Deus Aleluia 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 Aleluia, Jesus Eu nasci pra te adoração Pra sempre vou cantar Eu nasci pra te adorar e não importa a dor Eu nasci pra te adorar e não importa a dor Serei pra sempre teu adorador Eu nasci pra sempre teu adorador Eu nasci pra te adorar, Senhor Eu nasci pra te adorar, Senhor Eu nasci pra te adorar, Senhor Eu vou pra sempre dar o meu louvor Eu nasci pra te adorar e não importa a dor Eu nasci pra te adorar, Senhor Eu nasci pra te adorar, Senhor Eu nasci pra te adorar, Senhor Vou pra sempre dar o meu louvor Eu nasci pra te adorar e não importa a dor Serei pra sempre teu adorador Vou louvando a Deus Tô louvando a Deus E pra sempre louvarei a Deus Vou louvando a Deus Tô louvando a Deus E pra sempre louvarei a Deus Aleluia, aleluia Que Deus abençoe Deus abençoe a todos vocês